Bom dia galera, soltei o filhote que tava no cachotinho, então é um alvoroço danado, eu acho que a fêmea tá cruzando, um macho, olha como é que ele tá andando atrás dela, ela tá lá atrás da telha, olha lá atrás da telha, aí, aí ela aí, essa aí ó, a mãe do filhotinho que tava no cachote, essa aí, aí tá rosnando, tá uma confusão danada. Esse é o canal Pelo e Folha Oficial, sou Reinaldo Batista, cidade de São Fidelho, Rio de Janeiro, aí botei bastante capimzinho verdinho, só brotinho novo, ali é o capim Guiné e o capim Angola, botei um pedaço de repolho e ração, olha como é que ele tá doidinho, ó, tá lá subindo nela, olha, tá subindo nela. A mãe do filhotinho que tava no cachote, já tá grandinho, eu soltei ele hoje, ele não mata ele mais não, ele fica andando atrás, por isso que eu tenho medo de soltar, tá vendo, os grandes ficam correndo atrás, pisando o rei, esse aqui é o macho, tá doidinho, essa fêmea aí que tava lá no cachotinho, com o filhote, fêmea bonita, ó, a coloração dela, estão aí, estão de boa por enquanto, não tá tendo briga não, mas aqui só tem um macho novinho, né, daqueles três e mais outros sim, pré-adolescente, que eu acho que não vai dar confusão, briga não, ela tá comendo lá na casinha, não vai dar briga não, porque eles não vão encarar o outro, mas os outros que estão separados lá, os outros machos, se botar aqui um brigueiro danado, ali rolar no chão, aí eu separei por causa disso, eu não gosto de deixar o bicho ficar brigando, aí, a galera tudo comendo ração, é, comendo um capinzinho verdinho, o, o quintal ali que, que é o capinzal meu, que botaram fogo, já tá brotando uns brotinhos pra ir lá, só que tá, pra você entrar lá pra apanhar o capinho, te suja todinho de carvão, porque tá suja de cinza, preta, de carvão, mas eu fui lá e catei um, um brotinho, show de bola, esse brotinho tá com toda a saúde, pra poder dar eles, entendeu, porque a outra capineira minha é longe, é longe pra apanhar, aí, hoje eu tô com um pouco de pressa, assim, o dia de semana é mais difícil pra mim, aí eu tenho que, eu tenho que apanhar ali, agora já tem, deu uma chuva, né, depois que botaram fogo, deu uma chuvada, aí os brotos vieram todinho, tá bom de apanhar, arrebenta, molinho, arrebenta à toa, só que tem os problemas, suja a pessoa todinha, eu fui lá dentro, peguei, me sujei todinho, aí eu tenho que lavar ali, os pés, lavar as mãos, sujei até de carvão, mas não esquenta o cabelo, não, se tiver capinho, eu vou lá pegar, eu vou lá de tratar dos bichos, aí, botei pros coelhos também, pus pros coelhos, pra todo mundo, aí, esse é o canal, esse é o canal pelo e folha oficial, gente, dá uma força pra mim lá, inscreva no canal, deixa o like, toda semana tem vídeo, entendeu, dois a três vídeos, toda semana, entendeu, desse canal aqui dá informação, como criar, entendeu, mas não sei, entendeu, é, o que a gente sabe de conhecimento, que é uma experiência grande que eu tenho já, eu vou passando pra vocês, valeu galera, inscreva no canal lá, dá uma ajuda, a gente só pode levar esse serviço, esse, isso adiante, se caso, vocês ajudarem a gente, tá gente, tô contando com vocês, dê uma força pra gente, inscreva no canal, deixa o like, muito importante pra gente, valeu galera, tamo junto, aí, esse capim verdinho, novo assim, é um excelente, é um excelente nutriente, por filhotinha, aquele lá é o outro macho, que tem aí, tá tacando filhotinha, enchendo saco do filhotinha, se tiver mais de um macho, você bota uma fêmea diferente, ou o que, uma fêmea que não tá cruzada, então dá uma briga na hora, não tem jeito, tá perturbando ela, tá perturbando ela, tá perturbando ela, tá perturbando ela, e o outro vai bater nele, porque o outro não viu ainda, se o outro viu, vai bater nele, essa aqui que é a mãe do filhotinha, que fêmea bonita, grande, eu acho que, eu acho que eles não vão enfrentar, problema mais de tac junto não, já tá bem grandinho, é difícil aí nos primeiros dias, já tá bem grandinho aí lá, que tá comendo lá, tá quase do tamanho dos outros filhotes, que tava aqui já, olha lá, aquela lá, aquela lá que tava no cachorro, tá subindo na trilha, os dois machos tão lá, vai dar brigo, vai dar confusão, esse reprodutor aqui, eu acho que ele é até tranquilo, porque tem uns aí que bate no filhote, mata filhote, ele é até mais tranquilo, gente, essa cantoria de galo aqui, gente, não ignora, não que é normal isso aqui, toda hora canta, tem indigante, tem ganizé, aí toda hora estão cantando, ganizé tá do lado aqui, olha lá, tá no culheiro, olha lá, é um mini ganizé arrepiado, bonito demais, olha lá, tem dois índios gigantes, e um ganizé, canta toda hora, olha aí, que bonito, quando chegar amanhã aqui, não tem nada aí, come capim, come talo, come tudo, ração, tem varredinho aqui, igual que varreu, entendeu? impressionante, tá tudo chorando, esse aqui é macho, mas não ouvindo aqui, esse trecho financeiro, aquele vizinho ali, que eu falei que é o pré-adolescente, aquele ali é macho também, é aquele lá e esse aqui, esse é o reprodutor, eu tô aqui, pretendendo comprar umas outras raças diferentes, tô procurando, já dei uma rodada por aí, procurando, mas não, quando eu fui lá, eu achei só da raça inglesa, igual que eu tenho, eu quero comprar de outras raças, para misturar raça, assim, uma raça que pode ser misturada, tem algumas raça que não pode ser misturada, tem algumas raças que não pode ser misturada, doideira, doideira, daqui a pouco, para essa confusão todinha, quando eu botei os outros, também ficou assim, daqui a pouco, para a confusão, é que, estava do lado ali, o cachotinho que estava vazado, estava vendo uns aos outros, só não estava junto, nadando junto, tirando cruzar, para bater nele, correria danada, focada danada, e depois para, esse é o canal, pelo e folha oficial, inscreva-se no canal, deixe seu like, vai ajudar bastante a gente, a gente está precisando, bater uma meta de 100 inscritos, não é tão difícil, bater 100 inscritos, dá uma força aí, dá uma força para a gente, valeu galera, estamos na luta aí, contando com vocês, um abraço aí, para todos os criadores, de porquinhos da Índia, eu tenho, bastante gente, já escrito, que são criadores, de porquinhos da Índia, um abraço a todos aí, e não desanima não, e, uma hora, só o brilho da gente, valeu galera, fui, fique todos com Deus, até o pós-vite, se Deus quiser, Deus possa estar confortando o coração de vocês, valeu, tamo junto, nessa guerra aí, valeu.